Fala artistas, como vocês estão? Olha só o meu cenário aqui hoje, tô num lugar bem apertadinho, que é o meu lavabo, mas eu vou fazer uma arte em parede, nessa paredinha branca aqui. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como que a gente pode fazer uma pintura orgânica num espaço pequeno, tá bom? Vou mostrar quais materiais eu tô usando, como eu faço as pinturas e o acabamento, então fica nesse vídeo pra você aprender tudo comigo. Bora lá! Fundamental, usando o material errado, o material ruim, você vai perder tempo e sua arte pode não ficar tão boa assim, tá? Claro que a técnica sempre é mais importante do que os materiais, mas os materiais certos vão te ajudar a você não ficar horas e horas e horas ali executando aquela arte. Então eu estou usando aqui materiais, pincéis diversos, tá? De diversos tamanhos pra facilitar a minha vida, ou seja, se o elemento é maior eu uso um pincel médio, né? Um pincel grande, se o elemento é menor eu uso um pincel mais fininho, tá? Esses pincéis aqui são da Atlas, então eu uso tanto o Atlas Plumatec, quanto o pincel tigre, desde que as cerdas sejam macias. Então sempre se atente a isso, se você comprar pela internet ou pessoalmente, sempre veja se a cerda é macia pra facilitar a sua vida e você não perder muito tempo fazendo essa arte, tá? E também pra deixar o acabamento muito melhor. Pega essa dica que ela é muito importante. Pra gente trazer cor e vida pra essa arte, não tem como fazer arte parede sem as tintas. E você pode usar tanto a tinta pronta, com a corzinha que você escolhe lá na loja, no leque de tintas, ou você pode usar tinta branca, tá? E corante pra pigmentar e chegar nas suas cores. Se você quer aprender a fazer várias cores, tem o meu outro canal que se chama Babi Cor e Tinta. Lá eu ensino você a fazer inúmeras cores pra pintar, né? Fazer suas pinturas aí, suas artes em parede. Mas qual é a diferença, Babi? Qual é a diferença de usar uma tinta pronta já colorida ou uma tinta branca com corante? A diferença é o tempo que você gasta, né? Então a tinta pronta já com a cor vai te economizar tempo, mas elas vão sair um pouquinho mais caras do que se você usar tinta branca e corante. Então coloca na ponta do lápis aí o que você prefere. Ganhar tempo e gastar um pouquinho mais ou dedicar um pouquinho mais de tempo e economizar o seu din-din. Dependendo da fase que você tá, se você tiver começando e precisa economizar uma grana, é legal você comprar a tinta branca e os corantes e também aprender a fazer as cores, né? Caso você não, não, Babi, eu já quero economizar, já quero comprar as tintas prontas e ser mais direta, então compre as tintas prontas que também é uma ótima forma de você fazer suas artes. Agora pra passar o desenho pra parede, eu sempre uso um lápis grafite ou um lápis aquarelável, tá? Essa fitinha crepe aqui é pra gente não se lascar depois, né? E passar nos cantinhos da parede pra evitar que essa pintura passe pra outras paredes que a gente não quer manchar. Então fita crepe vai te ajudar, anota essa dica pra depois você não se lascar e aí manchar outras paredes. Vamos lá, materiais já estão prontos, agora é a nossa hora de fazer o desenho na parede, o esboço, né? Claro que, gente, é importante você sentar, tirar uma foto da parede e fazer o seu esboço antes de pintar. Ou também ir aí livre, né? Freehand e deixando o coração te levar e a mão te levar pra onde você quiser. Mas se você for fazer pra algum cliente ou se você quiser uma arte um pouquinho mais profissional, é legal você sentar e elaborar o esboço antes. Quer aprender como fazer esboço? Tem um vídeo muito legal que eu ensino pra vocês todo o passo a passo e também a criação desse esboço. Nesse caso, meu, já está pronto, eu vou passar pra parede, tá? A lápis. Então, vamos lá, gente. Tá vendo que minha parede é bem irregular aqui? Então, por mais que eu tenha feito um esboço, ele não vai conseguir seguir fielmente 100% porque a parede tem todo esse desnível. Então, eu vou seguir meu esboço, mas eu vou deixando o coração me levar aqui pra onde eu acho que vai ficar melhor, tá? Com o meu lápisinho, eu vou fazendo aqui, né, os elementos que eu quero que esteja em cada lugar. Por exemplo, esse aqui é bem na quina, então eu já tenho a referência dessa quina, então eu já vou riscar ele aqui, ó, tá vendo? Pra ter, saber que é bem nessa quina que vai ter esse rolezinho aqui, né, esse elemento. Por que que é bom a gente seguir a referência da parede? Pra você entender onde começam as coisas. Eu ensino isso naquele outro vídeo que eu falei pra vocês, mas pra vocês entenderem onde começa a coisa, ó, Esse elemento laranja aqui, ele começa bem nessa quina, então a gente já tem a referência pra começar e terminar esses elementos. Então, eu vou passar todo esse meu desenho pra parede, seguindo essa regrinha que eu ensino pra vocês no outro vídeo. Os cantinhos já estão isolados de fita, agora é a hora da gente testar as nossas cores. Minhas corzinhas estão prontas aqui, foi eu mesma quem fiz. E pra você testar a cor, não sai pintando já direto. Pega o seu potinho, pega um pouquinho dela no pincel e testa na parede, espera secar um pouquinho pra você ver se realmente é a cor que você quer. Aí você pode clarear com tita branca ou pode mudar o tom com corante, tá bom? Então você testa primeiro, pinta um pedacinho, né, espera secar, é o que eu vou fazer agora, em todas as cores. Agora chegou a parte mais gostosa da arte, artistas, vamos mexer, né, nas tintas, vamos pintar essa parede, vamos sujar a mão, vamos fazer com nossa cabecinha, nossa criatividade rolar agora na pintura, tá? Então, põe uma musiquinha, sente aí a vibe, né, e vai pintando. Eu vou pintar todos os elementos, todas as cores, a primeira de mão pra mostrar pra vocês, tá? Cada cor eu tô usando um pincel diferente pra não dar o trabalho de ficar lavando e perder tempo. Então, assim você consegue ser mais rápido. Vocês viram que o meu potinho de tinta é bem pequenininho porque eu já sei a quantidade de tinta que vai pra cada elemento. Se você tem essa dúvida, se você quer saber quanto de tinta vai pra você fazer suas artes, deixa nos comentários que a gente grava um vídeo pra você. Bora lá pintar! Bora lá pintar! Eu fiz todas as pinturas de todos os elementos a primeira de mão. O que eu quero dar de diquinha pra vocês, tá? Como vocês estão vendo aqui, uma cor atravessa na outra. Eu faço isso e não tem problema nenhum. Quando a gente vier com a última camada de tinta, a gente vai dar o acabamento. Então, tá parecendo um pouco pintura de criança, né, porque tá meio borradinho, mas é normal, você pode atravessar uma cor na outra, na finalização você escolhe qual cor vai ficar em cima e faz o acabamento com ela, tá? Então, olha só, gente, como tá ficando essa nossa pintura. Eu vou chegar de pertinho aqui pra mostrar como tá bem manchadinho, tá? E é isso que vai definir a precisão de ter mais de mãos. Então, enquanto ainda tiver manchadinho, você precisa ficar passando outras de mãos. Quando tiver uniforme, você já para e a pintura está pronta. Então, agora, vou fazer a segunda de mão de todas as camadas aqui e bora que bora. Finalizei a segunda de mão de tinta e olha só já a diferença que dá, né? Como eu falei, já fiz aqueles acabamentos que as cores que vão por cima com o acabamentinho dela e muita gente me pergunta algumas dúvidas no geral da arte parede. Primeira coisa, Babi, se eu riscar com o lápis, a tinta vai cobrir, né? Tenho medo, as pessoas têm medo do lápis ficar marcado. E não, a tinta cobre, então a intenção é subir completamente com o esboço que tava embaixo do lápis, tá? Tempo de secagem, isso depende muito do ambiente que você tá, se você tá usando um ar-condicionado, um ventilador, a janela aberta. E depende do tempo também, se tiver calor, frio, muda um pouquinho o tempo de secagem. Isso é individual, de parede pra parede, né, Rô? Como que você vai saber se já tá seco? Passando a mão. Se você pôs a mão e já tá seco, você já pode passar outra de mão. Como eu falei, se já tiver a cor uniforme, você pode parar de pintar porque a sua pintura está pronta já. Chegou o momento, meus amigos, artistas, minhas queridas, meus queridos. A hora da caneta posca, que eu tanto gosto e vocês também, né? Essa canetinha posca, a gente vai passar ela na parede. E agora eu vou tacar pau aqui e fazer uns desenhos bem concentrada, toda inspirada aqui. Babi, eu quero aprender em detalhes a fazer essas pinturas, quero aprender tudo, a fazer os desenhos, as folhagens, as flores. Você quer aprender em detalhes, passo a passo, de como fazer uma arte linda como essa e ainda ganhar dinheiro com arte em parede. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, que tem o meu curso complexo. Chama a Imersão Arte em Parede, é maravilhoso o curso e além de todo o conteúdo, passo a passo, você vai ter o meu acompanhamento no dia a dia. Clica lá que eu te explico tudo direitinho e você vai adorar conhecer. Vamos então fazer o nosso trabalhinho aqui com a Alita Posca. Tenho dúvida, Babi, não sei, eu tô confusa. Manda aí nos comentários a sua dúvida que a gente vai gravar um vídeo te explicando e bora lá. E prontinho, gente, esse é o resultado da arte no lavabo. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, se tem alguma dúvida também e fiquem aí com o resultado. Um beijo, até o próximo vídeo. Aí na telinha vai ter um vídeo muito legal também pra você aprender a retirar uma arte em parede da parede. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.